Eu odeio ficar de vela, acho que existem muitas coisas vergonhosas no mundo Como espirrar e sair um catarrão de meleca sem querer enquanto você tá em público Até sair correndo até a parada de ônibus pra não perder o ônibus Pobre sofre, viu? Mas a coisa mais vergonhosa e desconfortável de todas Com certeza é ter que ficar de vela de casal se beijando E o foda é quando você 90% das vezes é um solteirão do rolê No caso da minha vida inteira, eu sempre tive esse papel, tá? Eu tenho um papel importante aqui, os meus amigos, eles deveriam me agradecer E é horrível quando você tá de vela de um casal e eles começam a simplesmente se beijar E você não sabe se vira a cara, se dá uma cambalhota ou finge um desmaio É totalmente desconfortável Ai, eu te amo! Ai, eu te amo mais! Ai, amor, eu te amo muito mais! Para! Vocês dois com isso! Vocês esqueceram que eu tô aqui? Eu ainda tô aqui, tá? Isso é meio desconfortável Mas o mais clássico de todos é você pegar o seu celular pra disfarçar Pra fingir que tá fazendo alguma coisa Aí você pega o celular, liga ele e vai mexer na calculadora pra disfarçar Cara, é por isso que...